O que você está fazendo? Comecei a filmar com uma pequenininha Eu não gosto muito disso, né? Eu não gosto muito disso, não é? Eu não gosto muito disso, não é? Vem lá aqueles lá que eu deixei, quem morre? Vem lá para te lavar aqui Fora, menina! Pra gente conseguir sem membros O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Vou acerto? Obrigado.